Hoje eu vou te ensinar a deixar o seu som poderoso, com volume, com aquele punch, aquela master cheia. Bom, a primeira coisa, o que é uma masterização? Inicialmente, masterização era adequar a mídia de gravação e a mídia de consumo. A mídia de gravação era o tape, a fita e a mídia de consumo era o disco, o vinil. Essas mídias tinham som diferente, né? O tape era muito mais aberto em termos de extensão de frequência e de faixa dinâmica. O engenheiro de masterização tinha que adaptar a mixagem para que ela suasse bem no vinil. Mas Cris, masterização não é deixar o som pesado na cara, com volume? O que aconteceu? Nos anos 2000, os engenheiros de mixagem e masterização perceberam que se eles tivessem um som mais alto, aquela música ia tocar mais no rádio, porque as pessoas iam achar que aquela música é melhor. Eles começaram a comprimir os áudios para que eles conseguissem ter mais volume e podessem vender mais. Porque o som mais alto parece um som melhor. Não necessariamente o som mais alto é melhor, mas como ele está mais claro na nossa audição, parece que ele é melhor. Para exemplificar isso, eu vou mostrar um vídeo de 2006 que explicou o que estava acontecendo e explicou por que discos como Californication do Red Hot Chili Peppers eram tão altos, chegando a estar distorcidos. E discos como American Idiot do Green Day também tinham essa mesma característica. Esse vídeo aqui mostra para você que aqui é o pico da batida da minha caixa. Esse pico é o máximo que o sistema vai. Se eu aumentar o volume aqui, para parecer que o som é mais alto, eu vou distorcer. É importante você entender como o nosso ouvido funciona. O que a gente interpreta como volume de verdade é a média dos picos e não os picos. Se eu tenho um pico muito grande aqui, levando a grande maioria do volume do meu sistema, porque daqui eu não consigo aumentar mais, senão eu vou distorcer esse pico aqui, o único jeito de eu aumentar a sensação de volume é cortando os picos. Antes disso, vamos escutar como é que o som soa com dinâmica, sem cortar os picos, porque esses picos fazem parte da construção sonora do instrumento. Eles realmente trazem uma característica de dinâmica entre os instrumentos e também isso faz parte do envelope, do timbre do instrumento, com os picos nos transientes. E ele mostrou que se esse som fosse lançado em 2006, porque provavelmente esse som que você escutou era dos anos 90, ele ia soar provavelmente desse jeito. Alguém ia fazer uma compressão, ou seja, cortar os picos e aumentar as médias para que o som parecesse com mais volume, logo tocasse na rádio e as pessoas achassem que esse som era melhor. Ou se você vai tocar um CD no carro, depois toca o outro, você vai falar Nossa, esse CD aqui é bem mais alto, tem bem mais punch, tem um timbre totalmente diferente. Uma textura de distorção, que pode ser que funcione em alguns estilos, mas não em todos os estilos. Mas para acabar com toda essa palhaçada, em mais ou menos 2010, a galera começou a regulamentar isso aí. Principalmente com a chegada dos sistemas de stream, como Spotify, iTunes, Deezer, YouTube e aí por diante. O que aconteceu é que criaram um sistema chamado LUFS. Lowness Units Relative to Full Scale. Isso quer dizer que são unidades de volume relacionado ao sistema digital full scale, que é o sistema que a gente usa hoje para gravar digitalmente. O máximo que esse sistema consegue reproduzir. Os distribuidores e cada uma das plataformas adotou um padrão de Lowness Units. Não só de Lowness Units, mas também do pico, que a gente chama de True Peak, que seria o pico de verdade. Tudo isso parece muito complexo, né? Mas é muito mais simples do que você imagina. O mais importante de você entender é que, independente do volume que você mandar, provavelmente a plataforma vai tocar todas as músicas do mesmo volume. Porque a grande maioria delas já tem como padrão um nivelador de volumes entre as músicas. Então você não precisa se preocupar em soar mais alto do que a música do seu concorrente. O Spotify já vai fazer isso para você. Você tem que se preocupar em manter a dinâmica. Porque se você comprimir demais para a sua música soar mais alto, o que vai acontecer? Eles vão abaixar o volume para as Lowness Units padrão da plataforma. E você vai soar no mesmo volume perceptível que o seu concorrente. Só que agora o seu concorrente tem dinâmica, tem toda a informação de som daquela caixa que você cortou. E você não tem. Para você conseguir entregar o som no Lowness Units, você precisa de um meter que consiga ler isso. Tem um muito legal gratuito que chama M Loudness Analyzer. Vou deixar o link aqui e vou te ensinar a usar. Esse cara aqui tem um monte de coisa aqui que confunde e deixa as pessoas sem saber o que está acontecendo. Mas o mais importante é você primeiro vir aqui e escolher o Target, que seria o alvo. Qual que é o seu alvo? Cara, cada plataforma tem um alvo. Se você olhar aqui, o Target, que é o alvo do YouTube, você dá dois cliques, é 13. Se você for para o Spotify, 14 ou menos 14. iTunes é menos 10. Eu gosto de usar o Spotify ou o YouTube, porque o Spotify é um meio do caminho. YouTube, quando eu lanço as coisas para o YouTube, eu coloco YouTube. Não vai mudar tanto, porque se você tiver uma Lowness Units para cima ou para baixo, não vai fazer tanta diferença. Porque no final, você não está comprimindo tanto a ponto de o sistema normalizar você e destruir a sua música. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar todas as coisas que são irrelevantes aqui e vou deixar só as coisas mais importantes. Quando você clica aqui, você esconde aquilo que você não quer. Você pode trazer de volta aqui. Eu não quero isso. Não quero isso. Eu vou deixar só essas quatro. Range, que seria o range dinâmico, a faixa dinâmica que a minha música tem. O integrado, que seria a soma integrada dos meus Lowness Units, meio que uma média. E uma média de curto prazo. E o true peak, que é o pico de verdade que realmente vai ter a sua música. O máximo que a sua música vai chegar. Se eu tocar essa minha música aqui, essa minha mix, dentro desse cara aqui, com esse Target, eu vou ver se eu estou dentro do Target ou não. É importante que com esses tipos de plugin, você dá sempre um reset quando você tocar, porque ele está lendo em tempo real. E você tem que deixar ele tocar por um tempo. Então eu vou tocar a música. Isso aqui foi meu último single. Então, veja que eu estou, por enquanto, bem próximo do Target, na própria mix. Eu estou menos 2, 3 dB no curto termo e menos 1 no longo termo. Range de 6 dB, que é bem bom. É bastante faixa dinâmica. Só que aqui meu true peak, eu já estou acima. 3 dBs acima. Muito simples de arrumar isso. É só eu vir aqui, adicionar um limiter. Toda dock se preze e tem um limiter. E aí, eu vou manter esse cara aqui. E vou trazer... Opa, deu uma bugada no plugin. Agora, como eu coloquei plugin de novo, eu vou ter que ler de novo. Então ele começa a ler tudo de novo. Eu já sei que eu estava mais ou menos ali, 3 dBs acima. Algum instrumento, em algum momento, chegou com tudo. Mas como agora eu já tenho um limiter. Meu limiter, eu vou colocar aqui o ceiling, menos 1. Por que menos 1? Porque esse é o Target. Eu sei que esse é o Target. De true peak. Desse cara aqui. E aí, vou dar um reset. Beleza, ele está perto de menos 1. Menos 99. E esse cara aqui, como é que eu arrumo ele? Como é que eu aumento um pouquinho para conseguir aproveitar o máximo? Aqui seria a compressão, né? Comprimir um pouco os picos para eu aumentar as médias. O limiter já faz isso para você. É só abaixar esse threshold aqui. Se eu for demais, já estourei. Só um pouquinho. Dá um reset aqui. Estou bem no verde, né? Na verdade, está um pouco mais. Dá um reset de novo. Deixa ele ler um pouquinho, né? Conforme o form vai entrando mais instrumentos... Tudo bem, tudo bem. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema. Veja aqui, ó. O meu range vai aumentando. Conforme ele vai escutando mais a música e vai vendo que tem diferença de volume, ele vai falando que tem mais range. Teve um momento que ele mostrou aqui que era mais ou menos 6 dB. Era esse meu target, né? Esse é o meu objetivo nas mix. Deixar mais ou menos 6 dB de headroom, de espaço. E aí, você me pergunta. Como é que eu deixo um som com punch? O segredo está na mix. É você conseguir ter um kick, caixa, baixo, que é o que eu chamo de fundação, e voz. Mais ou menos em menos 6 aqui. Porque esses são os caras que vão trazer mais energia, né? É que essa parte aqui só tem coro, né? Nessa parte dessa música que eu estou tocando aqui. Se eu tirar o solo aqui, você vai ver que tem só voz. Então, não é um bom momento para eu fazer esse tipo de análise. Vou colocar as vozes. Estou mais ou menos em menos 6. Ó. O que quer dizer mais ou menos em menos 6? Às vezes bate menos 6, às vezes passa, às vezes está um pouco abaixo. Durante a mix, eu quero subir os meus faders. Os meus principais tomadores de energia da mix, que são baixo, caixa, bomba e voz, que é a minha espinha dorsal. Para que eu tenha mais ou menos menos 6. E todo o resto vai ser meio que isso aqui, ó. Essa parte aqui que está dando a liga para todo mundo. Mas o que realmente são os picos, que é o que está gastando mais energia da música, é a fundação, que são esses instrumentos que eu falei para vocês. Uma outra coisa que você pode fazer é compressão paralela individual nesses instrumentos, para você aumentar as médias. Que quando você faz a compressão paralela, o que você faz? Você está comprimindo o sinal original, mas você também está mantendo o sinal original. Você tem duas versões do sinal. É como se eu fizesse mais ou menos o que está acontecendo nesse desenho aqui, ó. Eu mantenho o sinal por baixo, original. Tem o seu pico, mas eu comprimo para aumentar as médias. Então, deixando aquele som cheio, mas sem destruir, sem tirar o pico original. Tem algumas formas de fazer isso. A forma mais simples é você usar um compressor que tenha essa expressão de mix. Porque quando eu estou aqui nos 50%, eu estou comprimindo o sinal, só que eu também estou usando o sinal original. Ou seja, metade do sinal é original, metade é comprimido. Logo, eu já estou fazendo uma compressão paralela. Você pode usar um compressor que tenha isso. Quase todos os compressores mais modernos têm. Por exemplo, o meu plugin Magic Vocals, veja que ele tem esse botão Power, que é uma compressão paralela. Esse foi um plugin que eu desenvolvi para mixar voz, que já tem toda a minha cadeia de mixagem. Já tem um monte de coisas que normalmente eu uso. Então, eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona esse cara aqui, essa compressão paralela, para você ver que ela não traz só volume, e sim, parece que ela traz potência para a voz. Por isso que eu chamei esse parâmetro de Power. Então, ó. E fazer um som que você vai curtir E quando improvisar você vai se emocionar Não é só guitarra que eu pratico, não E tem piano todo dia lá na mão Vê que ela deixa mais cheio? Então, aqui é uma compressão paralela que já está acontecendo por trás desse plugin aqui. Como eu disse, esse cara aqui já simula uma cadeia de plugins que eu gosto de usar em voz. Já tem o reverb, Já tem o delay Já tem um botão de trazer corpo E, enfim, tudo isso e muito mais eu ensino no meu curso de produção musical que é o curso mais completo do Brasil. Inclusive, quando você compra o Produtor Pro, você ganha esse plugin que já está incluso no pacote. Além de vários outros benefícios e poder participar da comunidade de produtores que levam a sério e querem aprender produção musical, se tornar produtores profissionais, ou simplesmente gravar o seu som com qualidade. Beleza? Eu vou deixar o link do meu curso aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender que é muito mais simples do que parece. Uma última dica. O Studio One, que é o programa que eu uso para mixar, gravar, masterizar, ele já resolve tudo para você. Se você vir aqui e exportar essa música, eu venho aqui e escolho meu target e ele já vai ajustar para você. Olha como é muito mais fácil do que parece. A grande maioria das pessoas faz isso aqui ficar muito mais complicado do que é. Hoje em dia, a gente já tem ferramentas que te ajudam a chegar no som profissional e distribuir a sua música de forma profissional, de forma muito simples. Existem vários outros plugins que são legais também, que você não precisa ter esses meters e tudo mais, que você vai fazer isso tudo para você. Mas é muito importante você entender o que você está fazendo. É isso aí. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu vou deixar mais vídeos falando sobre esse assunto aqui. Beleza? É isso aí. Continua assistindo e aprende mais sobre produção musical. Um grande abraço e como sempre, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.